Música Patrocínio e Visa Immigration, consultoria de imigração Olá meus queridos! Oi pessoal! Hoje estamos de volta com o Canadá Diário Responde, as perguntas que vocês fazem a gente responde e tem muita coisa boa hoje, hein? Tem sim! Inclusive tem uma pergunta que todo mundo faz pra gente e vamos responder, finalmente! E não tem nem a ver com a gente! Pois é! Vamos lá, roda a vinheta! Hoje eu vou experimentar, na verdade eu não vou experimentar Experimentar? Quantas vezes eu vou tomar isso aí, né? Pois é! Mas eu quero mostrar pra vocês, quem não conhece, essa cerveja aqui, vamos dizer que seria a Escobo Canadense Pode se chamar, né? Tem o melhor custo-benefício, né? Tem a Caixa Canadense que eu vou mostrar também pra vocês em outro vídeo Mas o que é a Caixa Canadense? A Caixa é uma cerveja meio ruim canadense, que é muito baratinha Essa daqui seria uma média que é boa também É uma Lager, tá? É uma cerveja bem levinha pro verão Hoje tá fazendo calor, né? Uh! Aqui, ó! Deixa eu experimentar, Su Ah! Desce rasgando! Ela é bem levinha, é aquela cervejinha aguada, sabe? Só refresca! Boa! Boa! Vamos lá pras perguntas? Vamos lá! A primeira pergunta vai ser em vídeo, hein? A primeira pergunta em vídeo, hein? Vamos lá! Pergunta do Cássio Eduardo Em relação ao racismo no Canadá com imigrantes Por vocês fazerem vídeos do Canadá para o Brasil Vocês já sofreram algum tipo de preconceito? Tipo assim, as pessoas daí pensarem que vocês estão fazendo propaganda do país Pra atrair novos imigrantes, novas pessoas de outros países Vocês já sentiram esse tipo de preconceito, assim? Cássio, na verdade, os canadenses daqui que sabem que a gente tem um canal São nossos amigos Pois é Então, não tem como sofrer preconceito, assim Pelo menos eu nunca senti Os meus amigos canadenses acham o máximo Falaam, pô, quando é que vocês vão colocar a legenda em inglês, né? Pra gente entender o que vocês estão falando De vez em quando eles assistem, né? Sem entender nada É, nossa, teve uma vez que eu tenho muita risada, né? Com uns amigos canadenses da gente Falaram, ah, então eu fui lá na casa do meu pai jantar E a gente botou o canal de vocês lá pra ficar assistindo E eu falei, como assim? Vocês não falam português Ah, não, mas é divertido Então, assim, nunca aconteceu Nunca senti, né? Mas talvez por isso, né? Os canadenses que sabem são os nossos amigos, então Pois é, mas eu não sei também se o Cássio quis dizer Se a gente sofreu preconceito, por exemplo, na rua, né? A pessoa vê a gente falando em português E acha estranho aquilo Isso pode acontecer, realmente pode acontecer A gente nunca sentiu isso Mas a gente sempre vê um olhar curioso Né? Assim, a gente tá gravando lá Algumas pessoas sempre ficam curiosas E olham, assim, curiosas Mas nunca a gente sentiu nenhuma espécie de hostilidade Por causa disso, né? Não, não, ainda bem, né? Bom, e façam como o Cássio também Mandem suas perguntas em vídeo O e-mail pra você mandar suas perguntas Tá aqui na descrição do vídeo A gente vai priorizar as perguntas em vídeo Então mandem em vídeo que vocês vão passar na frente da fila Uma pergunta do Luciano Oliveira Como os canadenses reagem ao ouvir os nomes de brasileiros? É difícil eles se acostumarem Ou nós, brasileiros, temos que inventar um apelido Né? Pra eles poderem nos chamar Nos documentos eu ouvi falar que chineses, japoneses usam o nome canadense É verdade? É verdade É verdade É verdade, Luciano Tem muitos chineses Acho que a maioria, né? A maioria? Que quando muda pra cá Eles adotam um outro nome Eu tenho alguns amigos chineses E todos têm os nomes ocidentais Eles escolhem Eles colocam lá, né? Se autodenominam o nome que eles acham bonito Então eu tenho amigo Kevin, Selena, Beth É quase um apelido, né? Porque o nome não tá na carteira deles Não É um apelido É É um apelido, é Assim, o meu nome é meio esquisito pra eles Às vezes eu falo Alguns acham bonito, né? Acham diferente Mas não é comum, né? O nome Fabiana não é um nome comum Qual que é a pronúncia do seu nome? Fabiana Eles falam Fabiana Agora, tem alguns nomes impronunciáveis, né? Alguns nomes brasileiros impronunciáveis Por exemplo, a gente tem uma amiga Janaína Então ela teve que mudar o nome dela Porque Janaína é impronunciável pra os canadenses Janaína Imagina lendo Janaína Sei lá qual o nome que sai Então ela virou Jana É, mais fácil, né? Mais fácil É, o próprio Kaique, né? O Kaique, é verdade O Kaique eles não entendem, né? Então o Kaique é Carlos Henrique Então é Carlos, né? É O Kaique do canal Together, nosso querido Mas a maioria dos nomes brasileiros Dá pra adaptar e é inteligível, né? Pro canadense Então não é tão difícil Comigo, assim, acontece muito No telefone, né? Eu falo Fabiana E as pessoas não entendem Aí vão falar Tatiana Geralmente eles falam Tatiana Fabina Não põe um ar Difícil O Maurício Lopes comenta Que tá fazendo uma maratona De Canadá Diário E é legal ver Como no decorrer do tempo Os vídeos foram mudando E ficando cada vez melhores Dimitri Alcara Tô no 200 De 1100 vídeos Caramba Tem tudo isso Maurício, comenta agora Em que vídeo você tá Gente, é muito vídeo Nem eu sabia que tinha tanto Assim, né? O Roberto Marques diz Olá, pessoal A alimentação de vocês É sempre fora Ou comem em casa também? Não A gente come muito em casa Na verdade A gente come a maioria Das vezes em casa Sim, né? O Dimitri na cozinha aqui Ele faz só um... Olha, como não Eu faço um monte de congelado Aqui Faz um monte de congelado É Vegetais Brócolis congelados Ele descongela os vegetais Pra comer Aí é bom Mas eu compro basicamente A mesma coisa Que eu comprava no Brasil Então aqui em casa A alimentação básica É arroz, feijão, carne, legumes, frango É muito parecido com o que a gente comia no Brasil Agora, de final de semana Eu não quero cozinhar Então geralmente A gente sai pra almoçar num restaurante A Giovana Ribeiro Diz que bateu uma curiosidade Não sei se já falaram antes Quando se compra produto pela internet Aí também tem aquela regra De poder trocar dentro de 7 dias Caso não goste Na verdade não é só 7 dias não Você tem um prazo bem maior Inclusive E assim, depende do vendedor A própria Amazon Tem vários vendedores Mas assim Pelo menos 30 dias Tá tranquilo Pra você usar e devolver É, você usa e devolve A única coisa que enche um pouco o saco Se você trocar o produto pela internet Você tem que mandar pelo correio Mas a regra é Claro Pode trocar à vontade Essa pergunta é boa Da Cintia Kerber Porque a Fabi vai sempre atrás No carro Por causa da câmera Cintia, eu vou explicar Eu vou explicar por que eu vou atrás No carro Os nossos filhos ainda dormem no carro Dependendo de onde a gente tá indo Eu sei que a Lorena vai pegar no sono Ou o Eric vai pegar no sono Se for uma viagem Eu sei que eles vão dormir E aí Eu fico assim Angustiada Porque a cabeça deles cai Né? São cabeçudos, né? Se puxaram o pai É, então é horrível A cabeça da Lorena cai E aí o Eric cai a cabeça Então começou por causa disso Porque assim Eu ia na frente Aí eu ficava super angustiada Atrás Eles com a cabeça Batendo assim Aí eu ia atrás Pra segurar a cabeça deles Quando eles dormiam E aí a gente descobriu Que se eu fosse atrás Eu não via o Dimitri dirigir Olha, olha Na verdade não é isso Quando ela fosse atrás Ela não me pegava no pé Enquanto eu dirigia Com a minha perfeição E o piloto Claro, né? Porque como eu tô lá atrás Eu não tô vendo as barbeiradas Do Dimitri Né? Então assim Aí eu fico mais tranquila De não ver o Dimitri dirigir Não, mas não é isso Ainda é O motivo principal É ainda por causa das crianças A Lorena também tinha muito enjoo Então várias vezes A gente teve problema Da Lorena vomitando no carro Então assim Basicamente ainda é Por causa disso Por causa da cabeça Ou quando a Lorena tem enjoo Eu tenho que estar Rápido atrás Pra acudir Com o saco ali Se ela quiser vomitar Agora faz tempo Que não Mas Mesmo assim Quando eles forem adolescentes Ou quando já morarem fora A Fabiana vai continuando atrás Pra não pegar no meu pé Aí eu vou de chofé Pra mim Eu tô com chofé Mas eu tô na boa Agora a fatídica Pergunta Que a gente vem recebendo Há meses Há meses Toda semana a gente recebe Agora a gente vai responder A pergunta é do Wellington Luiz Mas na verdade Muito mais gente perguntou Eu queria saber o que aconteceu Com os meninos Do mais ao norte Por favor Falem deles Bom a gente não respondeu Porque A gente não pode responder Pelas outras pessoas Sim Mas finalmente a gente agora Conversou com o pessoal E Inclusive a gente pediu permissão Pra poder Responder essa pergunta Finalmente E ver se o pessoal Para de fazer essa pergunta Pra gente Vamos explicar antes O que aconteceu O canal deles Do nada Parou de ser atualizado E de repente Desapareceu completamente Todos os vídeos Saíram do ar O canal até existe ainda Mas todos os vídeos Estão fora do ar E a gente não podia falar Sem antes conversar com eles Então recentemente A gente se encontrou Com o Vitor e o Felipe Batemos um papo Sobre vários assuntos E a gente perguntou Pra eles Se a gente poderia Falar sobre esse assunto E eles permitiram Então vamos Explicar aqui pra vocês O que acontece Primeira coisa Tá tudo bem com eles O pessoal perguntou Tá muito preocupado Desaparecendo Tá tudo bem com eles Eles estão trabalhando Estão muito bem Estão por aqui Continuam aqui Estão no processo Do visto de residente permanente Então tá tudo bem O que aconteceu Com o canal Foi o que acontece Com muita gente Que começa o canal aqui O retorno É muito pequeno Tanto o retorno Financeiro Quanto o trabalho O custo-benefício Que dá Pra manter o canal É um trabalho Tão grande Mesmo que seja Um vídeo por semana O trabalho é muito grande A gente que o diga Tem hora Tem hora que realmente Cansa Cansa mesmo A gente tá insistindo Porque a gente é Teimoso e cabeção Porque cansa Tem hora que Vou ser sincero pra vocês Tem hora que dá vontade De parar Porque o trabalho É muito grande E aí a gente não recebe Tanto retorno Quanto a gente gostaria Proporcionalmente Ao trabalho que a gente tem Acaba desanimando O que aconteceu com eles Foi um pouco isso Eles também estão Trabalhando muito E isso acaba tomando muito Do tempo deles E eles não estavam mais Conseguindo se dedicar Tanto ao canal Mais ao norte Quanto eles queriam Na verdade você tem Que colocar na balança Quais são as suas prioridades E é claro que no caso deles Que estão começando A vida aqui Estão correndo atrás Como todo mundo Pesa Foi mais ou menos O que aconteceu com a Mandy Também Mandy Mais Que tá lá em Toronto Tá trabalhando muito E não tá conseguindo Dar conta do canal Porque é um trabalho Muito grande É um trabalho Como outro É um trabalho mesmo E é um trabalho Até maior Do que um trabalho Full time qualquer Eu trabalho quase 24 horas Fim de semana E edição E assim Tem horas Tá sempre pensando No canal 24 horas pensando Você tem que pensar Em pauta 24 horas Pensar em produzir material 24 horas É muito difícil É muito trabalhoso As pessoas ouvem Falar de Youtube Ah esse é o futuro O glamour Não tem nada de glamour É muito trabalho Pra pouco retorno Tá Independente se você tem Patrocínio ou não É pouco retorno Que você tem Comparativamente Ao trabalho que você teria Com certeza Se eu tivesse trabalhando Numa empresa Full time Eu ia ganhar Infinitamente mais Do que a gente ganha Aqui no canal Mas a gente insiste Eu não sei porquê Mas estamos aí De qualquer forma Eles falaram que Eventualmente um dia Até eles poderiam Até voltar com o canal Então assim A esperança é a última Que morre Você vai saber Mas a gente gostaria Inclusive de um dia Fazer um vídeo com eles Aqui no canal E conversar E eles mesmos Explicarem pra vocês Também Porque eu acho que é legal Eles falaram que Topariam fazer isso Então futuramente Talvez a gente faça Eles explicando O que que acontece Como eles estão hoje Um update Da situação Agora é importante Dizer que tá tudo bem Eles estão bem E trabalhando muito Isso daí que importa Tá respondido meus queridos? Quem tiver essa dúvida Assista esse vídeo Ou mande o link Desse vídeo Pra quem tiver essa dúvida Porque aí ninguém mais Pergunta pra gente Facilita nosso trabalho Pois é Bom é isso meus queridos Espero que vocês tenham gostado Gostaram do vídeo Dá um joinha pra gente Adiciona os favoritos Comentem Mande suas perguntas Vocês viram que a gente Vai priorizar as perguntas em vídeo Então mande suas perguntas em vídeo Para o e-mail Que tá aqui na descrição do vídeo Só que mande suas perguntas em vídeo Se você quiser fazer pergunta em texto Faça aqui no comentário mesmo Se não se inscreveram no nosso canal Se inscrevam E lembre-se de ativar o sininho De notificação Que é muito importante Pra vocês receberem As novidades do canal É isso Então até o próximo programa É isso aí Beijo no coração